Eu nunca vi ninguém com mulher desse Olha, filma bem de perto Olha que legal Legal, muito 10 Aí você liga aqui no botãozinho Ó Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Aira Fabrício Essa sou eu Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um abrindo a caixa postal Vocês sabem que eu tenho uma caixa postal aberta Acho que já faz quase 2 anos E aí eu esqueço até de divulgar aqui nos vídeos No canal, no Instagram, enfim Eu acabo esquecendo de divulgar Vou deixar aqui na tela pra vocês Porque assim, tá em todas as descrições do meu vídeo Isso eu deixo fixado já Pra quem tiver interesse em me mandar uma cartinha Uma lembrança, eu vou adorar receber E pode vir da sua casa até a minha Na verdade no correio, né? Eu tô começando esse vídeo aqui em casa e eu vou agora lá nos correios Já peguei a chave aqui, ó Da minha caixa postal Essa aqui é a chavinha, ó É uma chavinha bem pequenininha, tá vendo? Mas agora eu vou lá Pra ver se tem alguma coisa Se esse vídeo tá sendo postado é porque tem algum presente, né? Porque eu na verdade não sei E faz tempo que eu não vou lá, inclusive Então acompanha o vídeo aí Se você ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreva aqui embaixo Tive o sininho de notificação Já deixa o seu like Deixa nos comentários ideias de vídeo Vamos lá, bora E bora com o Stitch hoje Vamos ligar o ar condicionado aqui Tá muito calor, mãe Vai comigo Vou Bora lá, mãe? Tenho certeza que tem alguma coisa Você tá sentindo? Tô Inclusive foi minha mãe que falou Faz tempo que não vai lá Ela que me lembra sempre de ir lá na caixa postal E eu nunca vou, né? Faz tempo E é pertinho até, né? Aham Então bora lá, gente Vamos antes da chuva E partiu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Prontinho, gente Acabei de chegar aqui nos Correios Mas eu sei que é uma regra que não pode filmar lá dentro Então voltando aqui no carro Eu volto a informar pra vocês Minha mãe tá confiante que tem algo Tem, deve ter, né, gente? Tomara que tenha, né? Quanto tempo tá aí? Ah, faz... É... Que eu venho na caixa postal E eu tenho que vir todo mês, né? Se vocês puderem me lembrar lá também Manda mensagem lá no meu Instagram Dara, vai ver a sua caixa postal Sim E lembrando, quem quiser mandar Fica à vontade Qualquer lembrancinha Não importa o valor Sendo de coração Eu vou adorar receber, tá? E é isso, bora lá Tô bem ansiosa pra ver O que que tem lá na caixa postal Dois mil anos depois Mãe, você acredita que tem? Que legal! Nossa, que grande Tá chovendo Jesus Tá chovendo E tá chovendo, gente E eu achei que nem ia dar tempo De você pegar alguma coisa, não Me molhei Mas tem Tô curiosa A caixa, tipo, não tava muito pesada É, vai que não tem nada Bora lá pra casa, então, gente Pra abrir com mais calma E mostrar pra vocês com mais detalhes Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo O pior vai precisar chuva e sol, né? Casamento espanhol Galera, finalmente em casa Chegou a hora de abrir a caixa aqui Vou falar pra vocês Não tá muito pesada E aqui tem um nominho De quem mandou Foi a Ana Vitória De Santa Catarina Muito obrigada, Ana, pelo seu presente Já vamos abrir aqui Que eu tô muito curiosa Pra saber o que é Ai, vamos cortar a caixa aqui Aê, consegui abrir Meu Deus O que é isso? O que vemos aqui? Camiseta Boné, mãe Nossa, eu quase não amo, né? Que legal Dois bonés Dois Que legal Dois bonés Não tá escrito nada Deixa eu ver Deixa eu ver esse negócio aqui Tem só um... Uma etiqueta Mas não tá escrito nada Será que é pra eu personalizar? Ah, porque não tem logo nem nada É, um boné branco Um preto Você gosta? Eu amo boné, gente Pra quem não sabe Eu tenho alguns bonés E eu uso bastante Quando eu faço live Né? Pode ser que ela tenha me assistido E eu até comentei Em uma das lives Do TikTok Que eu quero mandar Fazer um boné personalizado Com a logo do TikTok Então pode ser que Ó, veio um preto E um branco É as cores que você gosta Gente, já amei Já não achou azul É Muito obrigada, Ana Pelo seu presente Ai, que lindo Que legal O que será que é isso aqui? Tem um adesivinho Tem uma borda Gente, amei Não tá escrito nada Na etiqueta do... Não veio nem um cartãozinho Nada Só pelo nomezinho dela Mas muito obrigada Eu amei O que será que é isso aqui? Ah, tem um QR code aí, ó QR code? Não, acho que não funciona Não dá Não 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 tem nada Nossa O que será que é? É Mas você também veio, gente Ó Apertei É Nossa, de LED Gente, que isso? Não, é de LED, né? Que fala Que legal Mãe, olha aí Meu Deus Aperta o outro Vê se é Ah, por isso que tem isso Que massa Caraca Olha isso Boné de LED Olha a cabeça Ai, gente Ela acertou muito Porque eu amo LED Caramba Ó, que legal Tem os fios aqui, ó Deixa eu mostrar pra galera Ó, gente Que legal Nossa Arrasou no presente É um boné com aba de LED Apaga a luz aí, mãe Por favor Gente, olha que legal que fica Caraca Amei Que boné estiloso Olha, muito obrigada Muito obrigada mesmo Aninha, arrasou Deixa eu provar, mãe Ai, deixa eu provar Vou provar o branco primeiro Nossa Vou fazer a ring light Peraí Gente, olha que tudo Fica muito neon Que legal Nossa Aí dá pra apertar aqui, ó Pra ficar só uma cor, eu acho Ai, onde que é? Colorido, tá Onde que é? Aqui, na bolinha É Bolinha aí Gente, que boné é esse? Eu nunca vi na minha vida Que legal Meu, muito legal Ah, mas eu tava sentindo que tinha alguma coisa que eu te postava faz muito tempo Que não parou Ainda bem que você falou pra mim, senão ia perder Faz dias que eu tô falando pra dar aí Ó, desliguei Liguei Esse aqui é de baladinha Ó Tem o outro, tá? Já vou provar o preto, já já Olha aí, esse pisca Que legal E esse aqui, muda de cor Gente, tô me achando E detalhe, ó Ele é um boné normal Muito bonito pra quando eu quiser sair, assim, de dia Aí ele tem a opção de deixar a luz desligada Achei muito legal, mãe Ó Que legal Só tô conseguindo apertar aqui, gente Pera aí Aí Tá vendo, ó Dá pra usar normal Ah, desligado Fica um boné comum Vou provar o preto agora Dá pra... Pra... Personalizar Personalizar Nossa, amei muito isso, gente Vocês já tinham visto um boné com aba de LED? Nossa, olha esse preto Primeira vez que eu tô vendo na minha vida e provando um Deixa aí nos comentários Se vocês já tinham visto isso Vocês sabem que eu amo LED, né? Vamos ligar aqui pra gente combinar o quarto Que legal Nossa Que massa Aí, ó Tô combinando com o LED Não tô? Tá Deixa eu fechar aqui a janela Legal Legal Nossa Nossa Gente, tô amando isso Muito legal Nossa Lindo, lindo, lindo Deixa muito like aí se vocês curtiram esse boné com aba de LED Nossa, isso aqui é novidade pra mim, viu? Muito 10, hein? Juro pra vocês, gente Se vocês já viram isso Ou se vocês sabem, alguém que tem Deixa aí nos comentários Porque é a primeira vez Eu nunca vi ninguém com um boné desse Olha, filma bem de perto Olha que legal Legal Muito 10 Aí você liga aqui no botãozinho Ó Muito legal Nossa, amei, juro Vou fazer live agora só de bonézinho com LED Uau Uau Bom, Ana Quero muito agradecer aos dois bonés aqui que você me mandou Como você não mandou cartinha, nada, né? Mas muito obrigada, eu amei mesmo de coração É o que eu falo pra vocês, gente Não importa o valor do presente Que importa o que seja de coração E que você lembre de mim Porque vocês sabem que eu amo LED Eu tenho LED aqui no meu quarto E aí eu faço lives lá no fundo de LED e tal E se você entrar na minha live, Aninha Deixa um salve lá Ou no direct mesmo Manda lá Que eu vou adorar falar com você Por mensagem E te agradecer de novo Gente É uma novidade pra mim Eu tô em choque Porque eu nunca tinha visto isso Muito legal mesmo Você aperta aqui Ó Baladinha Menos E Boné neon Ai gente Tô me achando com meus bonés de LED Viu Olha só que massa Vamos colocar pra trás Deixa eu ver como que fica Como fica, mãe? Nossa Fica maravilhoso Legal Muito massa Muito massa Muito topper Boné de lado Nossa Que presentão Viu Eu amei Amei muito, juro Branquinho De lado Tirar o adesivinho aqui Já que pode tirar Olha e brilha até lá dentro Ai, muito massa Aí, retirei o adesivinho E é isso, gente Esse foi O meu presente surpresa Da caixa postal Tô muito feliz Muito obrigada mesmo Deixa eu ligar aqui Pra vocês verem Aqui no LED Tem LED no Fusca Tem LED no computador Olha lá Gente, me acompanha lá no Instagram Deixa o like se você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Se ainda não for inscrito Anotem aí de novo Minha caixa postal Vou deixar na tela pra vocês É 10.033 O Cepto tá aí também Londrina Paraná Qualquer novidade que vocês verem Assim, vocês podem me enviar Tá bom? De verdade Eu amei meus bonés Tô muito feliz Contente Pela nova tecnologia Aí, né No mercado Eu acredito que eu sou Uma das primeiras A ganhar um boné desse E ter um boné de LED E eu tô curiosa Pra saber De onde veio esse boné Se tem mais dele Por aí E vou mandar personalizar O que vocês acham? Esse aqui eu acho que eu vou fazer Com a logo do TikTok Então já tá na tela aí pra vocês Meu TikTok Meu Instagram Que lá eu mostro com mais detalhes Nos stories Tudo Hum, vou fazer vários bomberangues Nas lives Vocês vão me ver usando bastante Esse boné aqui Que a Aninha me mandou Um beijo, Aninha Muito obrigada pra você Toda a sua família Que me acompanha aí Obrigada pelo carinho Valeu, mãe Valeu Valeu, gostou? Lindo, maravilhoso Põe aí, vamos ver Amei Nossa, gente Abaixa aqui a aba Vem Ah, tem que ser assim Ó, mãe Ficou estilo, viu? Top Nossa, muito legal Bonito mesmo Nós duas aqui de boné Pra finalizar o vídeo com vocês Ó, chique Dá pra até a gente caminhar no lado Imagina Ó A gente caminhando lá Vai chamar um pouquinho de atenção E aí, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau